E aí galera, boa noite. Theo aqui. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vi uma propaganda desse jogo, Vikings War of Clans. E eu vou fazer o tutorial dele pra ver o que a gente tira disso, né? Vamos começar aí então. Espero que vocês gostem. Eu acabei de entrar no jogo, né? Literalmente. Só entrei. Então é a primeira página do jogo que aparece pra mim, é essa aqui. Falando que a gente tem... foi expandido. E a primeira coisa que você precisa é prover... precisa das provisões dos guerreiros. Tá. O inglês é fraco. Bom, vamos seguir literalmente o tutorial. Nossa, parece ser super legal, ó. Queria ver o nome, mas... Farm. Certo. Give your breath some meat and they work at speed. Ai, ai. Você pode acelerar qualquer construção que esteja abaixo de 5 minutos. Meat é cachaça, né? Free. Vamos lá. Bom. Terminou. Posso ir na janela das recompensas, das quests e receber meu prêmio. Build a farm. Claim. Jar. Completamente recomendo quest. An easy way to get spoils and quick roads to prosper for your town. Fazer as tasks é um meio mais... Use... né? É um meio mais fácil e rápido pra prosperidade da minha cidade. Então vamos lá. Vamos fazer as tasks, né? Construir barraca. Construir a barraca. E treinar o Warriors. Então, vamos lá. Construir. Free. Menos de 5 minutos é free. Vamos começar a treinar os Warriors. Vamos ver. Vamos ver. Vamos dar uma olhada por cima. Você pode expandir o rank do seu exército nas barracas. Mas alguns guerreiros estão indisponíveis até que você aprenda o conhecimento necessário no oráculo. Ok? Ok. Tá. Vamos ver o que tem aqui. Tropa 1. De todo tipo. Ah, é no mesmo lugar. Militar. Cavalaria. Arqueiro. Slayer. Tá. Mas ele não quer deixar eu mexer. Tô vendo que tem o T2. Mas é porque eu não tô... Tem que ver. Bom, vamos ver. Mercenários. Agora você vai escolher o número de guerreiros que você quer. Tá. Então tá bom. Vamos escolher a quantidade. Quantidade total. 10. 5 minutos fazer 10. Tá bom. Tente usar o boost pra fazer instantaneamente e tal. Tá. Que você vai... É... Vão ser necessários itens que você vai precisar usar pra todos os processos que você começar na sua cidade. Tá bom. Boost. O que é que a gente usa? Não adianta. 15 minutos. Nossa. É... Tutorial. Tem que fazer, né? Não adianta. Tá. Tá. É... Espionagem... É... Bom, né? A palavra certa é relatório de espionagem do inimigo, da fortificação do inimigo próximo à cidade. Vai ser uma batalha fácil. Vamos em frente e atacar o inimigo primeiro. Então tá bom. Primeiro, global mar. Vamos ver como é que é a interface do jogo aqui por fora. Parece ser bem legal. Tá. Clique hit, né? Clique a cidade inimiga. Pra ver as informações que estão à disposição. Bom, vamos lá. Já tá mandando direto atacar, né? Noclan. Influencer133. Bom, o tutorial já é atacando gente. Ai, ai, ai. Esse jogo aqui é full guerra, né? É bolha de começo de jogo no pé. Só se for. Gator troops for the attack. Gold spoils in the form for resource waiters. Tá bom. Escolha as tropas, né? E bons recompensas, né? Spoils. Ai, é rápido. Será que esse mapa aqui tem um jeito de ser grandão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá. O mensageiro trouxe boas notícias. Os seus guerreiros atacaram e com sucesso a cidade inimiga. Você pode achar o resultado no Can't Find the Battle Results in the Mail Window. Então, nas mensagens. Na janela de mensagens. Pra defender sua cidade de espionagem e ataques inimigos, você pode usar The Peace Treat Item. Então, item de tratado de paz. Tá bom. Aqui nós vamos clicar aqui pra ver. Ah, tá. Peace Shield. Eu tava falando do Shield, né? Vamos ver. Três dias. Eu sou obrigado a clicar, né? Não queria. Aí vamos ver o precinho básico, né? Baratinho. Nossa Senhora. É caro que só encrenca. Será que ganha muito gemas nesse jogo? Legal. Grace. Agora a sua cidade tá protegida por três dias. Então, tá bom. Obrigado. Tá. Tudo está pronto no oráculo e você pode começar a aprender o seu conhecimento. Aprender conhecimentos, né? Primeiro você precisa aprender conhecimento sobre invasores. Quando você adquirir esse conhecimento, você pode derrotar criaturas perigosas. Que estão à espreita na nossa área. E ganhar troféus. O inglês meu é fraco, gente. Te sinto muito. Tá. Aqui. Olha que legal, cara. A estrutura. Invaders. Nossa. O tanto de coisa que tem pra pesquisar. Que legal, véi. Nossa. Eu adoro essas coisas assim, cara. Nossa. Muito legal. Ponto positivo, hein? A categoria de conhecimento melhora o status do seu herói quando ataca invasores. Uber. Tem Uber aqui no jogo, né? Os invasores vêm de Uber e os monstros também. Não sei. Uber vêm de Disney Monsters. O inglês é horrível. Mas a palavra Uber é engraçada, né? No contexto. Vamos lá. Beleza. Nossa senhora. Dê para os seus scholars alguma quantidade de bebida, porque eles vão trabalhar mais rápido. E o CanSpeed N. Você pode acelerar qualquer processo de conhecimento abaixo de 5 minutos sem nenhum custo extra. Então vamos lá, né? Podemos? Podemos. Agora você está pronto para lutar com o invasor. Será que isso aqui são para lutar com mobs? Eu acredito que seja para lutar com mobs. Vamos no global novamente. Nosso escudinho. Bem legal a interface. Achei legal. É mob. Assim vai. Tem o mob aqui. Legal. Clicou no mob. Normal ataque. Normal ataque. Continue aprendendo sobre... Não deu tempo de ler. Desculpa, gente. Tá. O ataque foi bem sucedido. A que ponto? Ganhou mais um ponto de skill. Influência. Gold. Vitória gloriosa. Just a guard up. Perdão. The next invader will be more powerful. O próximo invasor vai ser mais poderoso. E você vai precisar de mais energia do herói para derrotá-lo. Beleza. A princípio... Cada invasor que você derrota traz um prêmio especial, um troféu especial. E você pode achar os resultados no mailbox. Daquele primeiro ataque. Daquele primeiro ataque. E desse segundo agora também. News about... As novidades sobre a questão militar. Tá no report section. Aqui. Beleza. Reports. Invaders. Tá. Esse aqui foi aquele mob que a gente atacou. Esse report contém informação sobre os troféus que você conseguiu lutando com o invader. Certo. Ele não deixa eu... Só literalmente o que ele tá mandando. Os troféus recebidos em batalha. Estão em seu inventário. Em... Deu indo. Beleza. Vamos ver aqui. My items. Ah, que legal. A vitória sobre o invasor trouxe... O invader trouxe... Cofre of trough. Rápido. Abra isso, né? Vamos ver então. Tá. Esses troféus estão na aba meus itens. E você pode usar isso em qualquer momento. Certo. Coloque o nome pra si mesmo. E os seus amigos de guerra vão poder chamar você por esse nome. E seus inimigos vão tremer quando ouvirem isso. Tá. Não, é isso aqui mesmo. Vamos botar... Que figurinha aqui nós vamos pôr. Eu botei que eu era mala. Vai... Deixa eu ver... Ó, eu gosto dessas figuras do velhão. Esse velho ou esse gnome aqui. Esse anão ou o velho. Pô no velho. Gosto mais desse do velho. Nossa, ganhei até um VIP level. Beleza. Começou a parte massa do jogo, né? O VIP level dura 24 horas. Deve que ter uma pequena quantiazinha pra manter, né? E eu, dessa primeira gameplay, gente, não tô com a imagem do rosto. Porque tem a menor ideia de como o jogo funciona. Tô aprendendo e eu quero mostrar pra vocês a interface. Vou tá com a tela. Eu acho que atrapalharia, né? Então, pelo fato de talvez atrapalhar, eu retirei. Mas eu tô aqui, ó. Tcharam! Tá? Qualquer coisa, eu tô aqui. Retirei o som também do jogo. É... Pra poder... Ficar... Assim, eu nunca... Normalmente eu sempre tiro as músicas que são muito repetitivas, né? Esses jogos costumam ter a música muito repetitiva. Então eu tirei por enquanto. Pra... E também, hoje em dia, no YouTube tu faz e tem os direitos autorais e tal. Vamos dar uma olhadinha primeiro, antes de passar a raiva, né? Então vamos lá. Vamos continuar. Tá. A fortuna sorriu pra você. Use essa vantagem que você ganhou. Close. Beleza. My Roller. Seu povo aguarda você. Por você as próximas ordens. Seus guerreiros... Pra... Acho que deve ser... Levantar suas espadas contra os... Contra os inimigos. Sangue inimigo. Sua jornada de poder, glória e saúde começa agora. Começa hoje. Become to the city of this world faith. Tá bom. Começar a decidir o destino desse mundo. Beleza. Ganhei algo aqui interessante. Dinheiros. Completei o tutorial. Tá. Beleza. Esse é o primeiro nível do tutorial. Vamos pra... Level 3. Tá. Beleza. Nosso herói deu o level 3. Vamos dar um... Agora nós estamos livres. Vamos dar uma olhada na interface. Vou ativar o som. E a música um pouquinho. Pra vocês conhecerem a música do game. Aqui tá uma ideia geral. Olha que legal, cara. Basicamente, os jogos... Esses jogos... Vou falar agora uma coisa que é uma... Primeiro, essa parte é a opinião. Todos esses games, eles vieram derivados de Age of Empires. Que era o game dos games lá de 1990 e alguma coisa. Que eu joguei naquela época. Porque era o único game que tinha. Era... É... Starcraft. E Age of Empires. Que era desse estilo. Você precisava construir, criar tropas, unidades. Preocupar com recursos, economia, equilíbrio. Criação de tropas, invasão, destruição, vitória. E esses jogos, todos eles, dão uma certa imitadinha nisso. Eu espero que o som não esteja muito alto. Então, essas interfaces, elas são todas muito parecidas. O que que é isso aqui? Preciso ter level 10 pra esse Hell Hand aqui. É porque é viking, né? Então tem que ver com as tradições vikings, os nomes. Muito legal. Eu gostei muito da interface. Ah, o scroll vai pra frente. Volta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bang. É. O gold aqui é caro. 20 dólares. Você vai receber 6.500... Dessa moeda aqui, que eu não sei o nome dela. Golden Package. E aqui é o ouro de... O ouro comum. Mas que é isso? Não, nem sei. É, rapaz. Você é doido, hein? Cara. Subscription. Visite o banco diariamente e ganhe a recompensa. Já vamos ganhar logo ela aqui. Se for uma missão pra daqui a pouquinho, já pronto. Já vamos perder ela. Ó. Ganhei 100 moedas de ouro. Tá? Desse ouro especial. Uma vez por dia. Tá? Ganhou 100 moedas de ouro. Eu tava vendo que o escudo é uma fortuna. Vamos ver aqui. O escudo tá aqui. Escudos, escudos, escudos. O escudo é muito caro. O escudo é muito, muito, muito caro. Não sei se vai ter a figura do refúgio nesse game. Shrine of Odin. Aqui deve ser algum lugar pra gente ganhar alguma coisa. Mas tá bom. Vamos continuar fazendo o tutorial. Primeiro. Vamos ver o tutorial primeiro. Vamos aqui. Quests. Daily Quests. Certo. Atinge os checkpoints. Eu tenho que entrar na North End Brotherhood. Join. Que legal. 200 mil. Ou 5 dólares pra eu entrar nisso aqui. E receber esses itens extras. Ah, tá. Mas, mas... Não, 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 não. Por enquanto, não. Ah, VIP Points e tal. Beleza. Vamos fazer o claim do normal. O standard. Construir barracas. Treinar mercenários. Checar o e-mail. Essas aqui são as quests que a gente já fez. Vamos ver as que a gente não fez ainda. Porque esse aí vai encher o nosso reservatório e a gente pode perder esse recurso com muita facilidade. Tá. Ele pediu primeiro pra gente agora, seguindo o tutorial, vamos ver se a gente acha um lugar que a gente segue mais fácil do tutorial. Tá. Tasks. Aí, ó. Listing to water report. Ah, tá. Legal, legal. Tem um jogo que eu jogo que é o mesmo esquema. Você vai fazendo essas tasks. Pessoal, de clã e as prêmio, né? Ah, eu tô com 24 horas prêmio. Clãs. Vamos ver se a gente acha um clã... Nossa, 945 bilhões de influência. Meu Deus do céu. Como é que mede o poder nesse jogo? Vamos ver se tem algum clã BR. Clã BR, clã BR, clã BR, clã BR. Não. Open, 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 open. Tá... English. Vamos ver se a gente acha. Nem tem opção aqui em português, hein? Tá, mas ainda o inglês tá mais próximo dos outros. Bom, vamos entrar nesse clã aqui. Pelo menos a gente já consegue realizar as missões, né? Meu clã... Beleza. Tá. Vamos voltar lá pra trás. Vamos fazer de novo aqui. Vamos mais devagar. Transforming... Transforming... Tá certo. O que que é isso aqui? Ah, tudo aqui tem... Uma... Uma graninha. Eu acho que esse jogo é novo. Não é não, porque tem aquele muito poder pra ser novo. Mas eu vi ele pela primeira vez hoje. E achei super interessante. Vamos tentar novamente por aqui. E vamos tentar fazer essas quests aqui. Bom, ele quer que... Nessa questão militar... Quer que eu treine 10 cavalarias. Horseman. Acho que é cavalaria, se eu não me engano. Aqui é o hospital. Já tem gente no hospital? Não. Ah. Isso é enfermaria. Tá. Aqui. Isso. Primeiro, tá falando que... Ah, o que que eu preciso pra construir... Pra elevar o level dela. Tá. Tô acostumado com aqueles outros tutoriais que eu pergunto. Faça tal coisa. Faça tal coisa, né? Tá. Nós temos... Nós perdemos dois. Naquela deve tá ali no... No... No meu hospitalzinho. Tá. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis tipos de tropas. Essa aqui é level 1, mas é uma tropa que tá trancada. Eu não sei porquê. Mas vamos ver até onde vai. Level 2. Level 3. Level 4. Level 5. Level 6. Level 7. Level 8. Level 8. Nossa. Que legal, cara. Tomara que não seja um jogo full pay to win. Se for um jogo de desenvolvimento, vai ser legal. Training. Tá. Aqui é uma segunda questão essa training aqui. Que eu não entendi ainda. Mas vamos seguir aqui. Quer que a gente faça 10 desse. 10. Beleza. Vai custar 50. Não. Como assim? Ah, tá. Tem que tomar cuidado. É aqui. Clicar no normal pra não dar problema. Certo. Vamos ver as quests de construção. Stone Quare. Tá. Build Stone Quare. Aqui estão. Aqui é a área pra construir, né? Não tem que liberar, que ela tá toda liberada. O que que é isso aqui? Farm. Ah, é. Nós construímos a farm. Certo. São. Será que são só as 8 aqui? Eu vou construir um de cada, mas eu não quero construir. Deixa eu ver. 3, 6, 9, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 26. Então, 26 dividido por 4, é 6,5. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui são 6. Ali em cima tem 6. Aqui tem 6. Tá. Eu vou fazer aqui. Fazer madeireira. Madeireira aqui. Build. Tá. Free. Então, aqui 3. 3, 6. Hum. Já ficou mais ou menos mal colocado. Mas tá bom. Vou fazer aqui. O Query. Que é o de... O minério, né? Stone. Iron. É pra Stone. Query ou pra Stone? Stone Query. Tá. 3, 6. É aqui. 4, 6. Ah, mas é porque vai ter... Eu contei errado. 6, 9, 10. 6, 16, 19, 20, 25. Certo. Tá. Então, aqui em cima eu vou fazer a mina. Certo. Mina. Mina. Beleza. Um de cada. Vamos ver o que mais ele tá pedindo. Tá. Forja. Vamos construir a forja. Opa. Rapaz, quase que eu fiz caca. A forja. Manor. O que isso faz? Ele deu a ideia de construir aqui nesse local. Isso pode ir do level 1 até o level 40. Nossa, que legal. Nossa, é muito level, né? É legal isso. Eu gosto. Upgrade, upgrade. Build for Farms. Upgrade a Query. Que knowledge. Ah, tá. Training Speeders. Vamos olhar ali na... Vamos olhar ali na... No oráculo, né? Aqui a informação simples dele. Pra ir pro level 2 a gente precisa de quê? Não tem nada. A gente pode simplesmente ir pro level 2. A gente vai tornar... Podemos ir pro level 3 também? Podemos ir pro level... Certo. Free. Eu quero... Ah, tá. Tem que ir pro level 1 primeiro. Tá bom. Tá bom, tá bom. Já entendi. Não precisa ficar bravo. Vamos agora... Para as pesquisas. Economia, militar, espionagem, treinamento, invasão... Invaders, que é os mobs, o herói. Ah, ó. T4 tropas. T6... Não, T6 tropas. De 1 a T5. T6, T7. Nem falo das T8 aqui. E xamãs. Tem que ter interessante. Vamos começar em economia? Obviamente, né? Construção. Vai tornar a nossa construção mais rápida. Nosso herói pegou o level 4. Certo. Vamos de novo em construção. Precisa de oráculo level 3. Tá. Eu vi que tem como... Aqui. Ah, é. Certo. Nosso herói é novo. Né? E aqui... É. Tem algumas coisas... Que são bem... Tem todos os jogos, né? Então vamos primeiro desenvolver aqui. Eu penso o seguinte. Aqui ele tá dizendo, né? O skill... Principal. Invaders. E especial. Nós não precisamos desse especial. E nem do... Ah, mas os skills aqui são por... Ah, tá. Beleza. Você ganha específico pra cada um. Eu acho... Que nós vamos começar aqui... É aqui mesmo. Building. E learning. É só esse aqui que nós vamos... Colocar. Vamos upar esse aqui. Deixa eu ver. Ele deve ter um nível mínimo que ele exige. E aí. Tem um nível mínimo que ele exige pra abrir o resto. Reset skills. Por enquanto a gente não precisa mexer nisso. Certo. As missões agora... O game é bom, gente. O game é bom. Eu vou encerrar essa primeira etapa. Pra ficar... Parte a parte. Pra ficar mais fácil de entender o jogo. Pra quem quiser ver se vale a pena ou não. Pra ele vir conhecer o jogo assim... Passo a passo. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Agradeço demais. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Até a próxima. E tchau.